Nós vamos, nesse instante, chamar o autor de Roda Viva, Chico Duarte de Holanda, do carteto vocal MP Duarte. Música Pra lá, roda a mão, roda gigante, roda a moinho, roda aqueão, o tempo rodou um instante, nas voltas do meu coração. A gente vai contar por vinte, até não poder resistir. Na volta do barco é que o senhor deixou de cumprir, faz medo que a gente pudiva, faz vida a rozeira guiar. Mas eis que chega a roda livre, carrega a rozeira pra lá. Roda gigante, roda a moinho, roda aqueão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A roda da saia, a moinho, roda, não quer mais rodar, não sou bom. Não posso fazer serenada, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua canta. Mas eis que chega a roda livre, carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda a moinho, roda aqueão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Samba, viola, roda, roda, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão, passageira, que a cruz a primeira levou. O tempo a saudade livre, carrega a roda livre, carrega a saudade pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda a moinho, roda aqueão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Música Música Eu tenho a volta doなikesta Eu tenho a volta do meu coração Eu tenho a volta do meu coração Legenda Adriana Zanotto